Marcante Pará Aqui você curte as melhores sequências de Marcante Sete versos, sete notas Um poema e uma canção Sete passos, sete vozes Andando sem direção Procuro por sete vidas Entre o medo e a razão Com meus olhos não consigo enxergar Com minhas mãos eu não consigo alcançar Mas eu sigo caminhando Suas pegadas pelo chão Se eu te desse sete vidas, meu amor Te daria todas elas Açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein? DJ Moisés com Peter DJ Vinícius Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Na sexta ver, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem esquece isso passa Sexta-feira à noite tem balada Se o netinho voltava ao passado E faria a terra gira ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E nesse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero ser amor Eu quero ser amor Não é amor Eu quero ser amor A R K K K Partidão Não há nesse mundo um beijo melhor que o seu O melhor presente que um dia Deus me deu Foi ver nos seus olhos o mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você o que você quiser comigo Amor, te perder seria o meu pior castigo Eu quero com você, te dei a minha vida inteira Não é insegurança, é que é bom demais Você me ama, eu amo você, você me ama Eu amo você, você me ama Eu amo você Você me ama, eu amo você, você me ama Eu amo você Você me ama, eu amo você, você me ama Eu amo você Valeu Renan Sinto esgotir o coração Quando ela chega pra mim Sinto seu cheiro, que tesão Todo mundo quer pegar Essa gata é furacão Todo mundo quer pegar Conje, Jibiru Mix Conje, São Brasil, eu entolho Por ti Que me faz delirar Em Godofredo, Viana, eu vou Te encontrar Carretinha Carretinha Super poderosa Foi assim Que nasceu nosso amor Carretinha Super poderosa Eu vou Até o amanhecer com você Carretinha Super poderosa Foi assim Que nasceu nosso amor Carretinha Super poderosa Eu vou Eu vou Até o amanhecer com você Ficar Banda 007 Banda 007 Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desliga agora Vê se ouve sua voz Mas tô só Vem me ver Tô sofrendo Querendo Seus beijos Não depende de você Não depende de mim Martão de Pará Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo Sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Oh Alô amor Preciso te encontrar Aonde você está Olha amor Hoje eu te liguei Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você Entendesse Sou menina Confusa Maluca Apaixonada Deitar por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor Tá tão difícil Por favor Me ensina Minha paciência Eu só liguei Pra te falar Quero te encontrar Marque a banca Pai Pai Quero te encontrar Quero te encontrar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Duvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar. O amor que sinto por você ter. Você me chama, tô pronta, vem no céu. Se me liga já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem. Querer ver. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Verão como o seu olhar. Vou gritar. Não vou ouvir. Que te desejo. Você é o meu papeteito. Você é o meu papeteito. Banda 007 Foi como no fundo, eu te conheci. Não posso lá, vem, vem até a mim. Cheito sedutor, já me conquistou. Já me conquistou. No Festival do Camarão. Lembramento Maranhão. Eu vou curtir o meu amor. Baterá como é camarão. Nas férias, amor e paixão. O melhor do festival. É o Festival do Camarão. Banda Caras, a cara do sucesso. Feridem, Patrick. Amor ao desfile. Não fui eu quem disse adeus. Quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Faltos de uma paixão. Marcão de Pará. Do amor que existiu, não há nada mais. Juntos sonhamos, juntos estar. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Se dá aqui pra frente, por tudo acabar. Choro em silêncio, choro por ti. Se errou, trai quem insistir. Choro em silêncio, choro ao ver. A solidão te enlouquecer. E sem nós dois nada é igual. Vai ver. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Você me apaixonou. Agora que toco em ti. Abra os olhos, não lhe vi. Se sonhei, foi com o anjo do amor. Foi tão bom. Mas foi pena que acabou. Me dê mais. Se sonhei, foi com o anjo do amor. Foi tão bom. Foi tão bom. Mas foi pena que acabou. Me dê mais. Arraes. Me dê mais. Me dê mais. Com um minuto amor. Lembro de nós dois sentados na calcada Lembro da gente conversando altas e agalhadas Lembro nós dois de telefone várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos clãs para o casamento Eu lembro das ligas boas, sem fundamento Eu lembro e choro, eu lembro e choro A beautiful boy No tell me goodbye A beautiful boy Não me diga adeus Pode reacender a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo teus beijos Me aperta ao desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Minha mão Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia De quando respondia ao meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus Não diz que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo É fruto sensual Aceita meu amor Ouvi sua voz no telefone Ou eu quase perdi o ar Não imaginei você tão lindo assim Não é sonho É real Quero ficar contigo Pra valer Te levar pra dançar Com o vetro Com o vetro Deixar smart e gaiato A nossa canção Me beija na boca E me faz viajar Quero perder Eu vou ficar assim Você vai perder o medo Se entregar Se entregar Se entregar Se entregar Se entregar O meu desejo Vem sem medo Vem me amar Já foi meu Em muitos sonhos E agora eu quero Pra valer Vem comigo E o super vetro Vem sentir O chão do som do parar Ele também me tira Eu vou ficar assim Quero perder o O chão do som do parar Vem fazer parte Dos meus pulos Não tenha medo Não há segredo Quero, 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 quero Quero, quero, quero É, 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 clipe, animatidão O amor Que sinto por você Não é de TV Não é nenhum sonho Aonde se esconde Estou à tua procura Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Me diz por favor Se você só quer Brincar com meu coração Menino vem me beijar Menino vem me beijar Vem logo vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Te quero a todo momento Menino vem me beijar Menino vem me beijar Vem logo vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Tecnomelode.com O maior site de melode No Brasil A maior referência em melode Eu adoro quando toca em mim Oh, na forma que me faz sorrir Marcante para Eu fiz tudo por você E te perdi Oh, oh, oh Quando acordei E você gostava Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar Do nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segurei minha mão Segurei minha mão Quem foi que disse que não penso em você Quem foi que disse que não choro por você Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas de meu amor Não se preocupe, meu bem Estou aqui Se eu te perder Se eu te perder Meu mundo parar Nada tem sentido É melhor Nem falar Que tal um beijo Agora Me abraça Eu nunca vou te deixar O nosso amor O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segurei minha mão É tão lindo, é tão bom Segurei minha mão Quero lhe entregar Segurei minha mão Segurei minha mão Segurei minha mão Eu nunca vou te deixar Vou te deixar Você vai te deixar